As Akuma Nami são a materialização de diversos poderes que já existem no mundo de One Piece. Após seus usuários comerem essas frutas, eles se tornam a personificação daqueles poderes, podendo criar, controlar e até se transformar nessas coisas ou elementos. Nesse vídeo, nós vamos ver todas as formas de se obter um poder de Akuma Nami, mesmo que parcialmente, e que não seja só comendo uma fruta. Eu sou o Lucas, você está no canal Histórias OP, e se ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Comer uma fruta original O primeiro e mais óbvio jeito de se obter um poder de Akuma Nami é encontrar e comer a fruta original. Para isso, muitas vezes você tem que procurar bem, e passar uma vida inteira esperando para encontrar aquele poder em específico, como que aconteceu com Barba Negra. Ou, como geralmente acontece, comer uma fruta por acaso ao pensar que era uma sobremesa, ou estar morrendo de fome em uma ilha e ela aparece na sua frente. Então, ao comer essa fruta, você obter um poder de Akuma Nami, assim como o que aconteceu com o Waze. Muitas vezes acontece por puro azar, onde você não queria comer a fruta e perder sua capacidade de nadar, mas um amigo folgado te assusta e você come sem querer. Mas também acontece de você ser obrigado a comer uma Akuma Nami por diversão de outras pessoas, como aconteceu com a boa Hancock e suas irmãs. Mas você também pode fazer com que objetos comam essa fruta e obtenham não só o poder dela, como a consciência da fruta. Esse método só funciona com as zoãs, porque a consciência do animal base para ela se mantém na fruta. Como o objeto não tem consciência, a consciência das frutas zoãs toma conta do corpo resultante. Em todas essas situações, você simplesmente pega a fruta e come. Aquele que der a primeira mordida vai ser o que vai obter o poder da fruta. O resto dela só vai ter gosto ruim e nada de poder. Comeu uma fruta smiley. Criadas a partir de uma fórmula incompleta baseada na pesquisa do Vegapunk, Esse é um tipo de Akuma Nami artificial do tipo zoã, que dá aos seus usuários poderes de animais. Mas diferente das zoãs normais, aqui o usuário normalmente divide o seu corpo com o corpo de um animal aleatório. Mas assim como as zoãs normais têm a consciência do animal contido dentro delas, que acabam sendo subjugados pela consciência do usuário, aqui o corpo e consciência do animal divide o mesmo corpo e consciência com o usuário. E quando eles não se dão bem, geralmente resulta em brigas entre eles, o que torna esses usuários de Akuma Nami pouco efetivos quando comparados com as zonas normais, onde o usuário controla o corpo e as características do animal à sua vontade. Nas Smiles, humanos e animais no mesmo corpo têm que coexistir e cooperar para que eles possam retirar o máximo potencial das suas novas habilidades. Além disso, o usuário tem todas as fraquezas de uma Akuma Nami normal. Mas o mais terrível dessas Akuma Nami é que só uma pessoa a cada 10 e comer esse tipo de fruta ganha realmente os poderes de um animal. As outras 9 não vão ganhar nada. Na verdade, elas vão é perder. Vão perder sua capacidade de nadar, além de que vão perder todas as suas expressões faciais, ficando somente o sorriso pra sempre. Comer uma fruta artificial. Além dos tipos já citados, uma pessoa também pode comer uma Akuma Nami do tipo artificial. Diferente das Smiles, as artificiais são feitas com a fórmula correta criada pelo Vegapunk. Até hoje não foi dito nada sobre pontos negativos em relação a esse tipo de fruta, a não ser pelas fraquezas normais das Akuma Nami. Essas frutas dão aos seus usuários todas as características de uma fruta normal, sem pontos fracos ou qualquer outro ponto negativo. Mas o Vegapunk abandonou esse projeto e a cópia da fruta do Kaido em Punk Hazard só porque a cor do dragão copiado não era a mesma. O cara conseguiu sintetizar uma cópia exata de uma das frutas mais fortes de One Piece, mas abandonou o projeto só porque a cor era diferente. Foi mediante essa criação que o Momonosuke pode se tornar um dragão oriental igual ao Kaido, e com todos os poderes dele. Foi graças a esse poder que o Onigashima não caiu em cima da capital das flores, e um desastre foi evitado. Mas além disso, o Momonosuke agora tem um corpo do Aden com a fruta do Kaido. Imagina só o monstro de forte que ele vai ficar ao treinar todas as suas capacidades como um espadachim e descobrir o máximo do poder da sua Akuma Nami. Ele vai se tornar um monstro. Comeu um usuário de Akuma Nami. Não me entendam mal, esse comer outro usuário de Akuma Nami é no sentido literal da palavra comer. Quando uma pessoa come um Akuma Nami, ganha a capacidade de usar todos os poderes dessa fruta. Mas em compensação, se torna uma fruta ambulante, podendo ser morta a qualquer momento tendo seu poder roubado. A gente tem alguns exemplos de que isso pode ser verdade ao longo da obra. A primeira vez que isso foi mencionado, foi quando Barba Negra matou o Sat para roubar a Yami Yami Nami. Se o Sat não tivesse comido a fruta ainda, era só o Barba Negra ter roubado ela e fugido do bando sem matar ninguém. Então ele matou seu companheiro para obter o poder. Mas algumas pessoas podem pensar que ele só matou o Sat e esperou Akuma Nami reencarnar em uma fruta mais próxima, como o que aconteceu em Punk Hazard. E só depois, ele comeu essa fruta renascida. Mas como isso explicaria o que aconteceu com Barba Branca? Porque em Marineford, Barba Branca morreu em pé, o Tite cobriu seu corpo com a lona preta, e quando saiu debaixo dela, já tinha o poder da Gura Gura Nami. Se fosse só um reencarnar de uma fruta na fruta mais próxima, o Barba Negra nem precisaria cobrir o corpo do Yonkou. Era só esperar o ciclo se completar para comer a nova fruta. Mas se você ainda não estiver convencido disso, vamos ao episódio da Big Mom e como ela obteve o seu poder. Em uma nova ilha, um novo lar das ovelhas foi criado para a mãe Carmel e suas crianças. No aniversário da Big Mom, eles fizeram uma festa do chá com o doce que ela mais gosta. Enquanto ela comia, também chorava de felicidade, então mordeu a mesa algumas vezes. Quando ela finalmente voltou a si, só restavam pedaços de mesa e roupas, e ela estava sozinha. Um tempo depois disso, ela passou a fazer os mesmos truques que a mãe Carmel fazia, ou seja, ela obteve os poderes da Soru Soru Nami ao literalmente comer a mãe Carmel e obter o poder da sua fruta. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando sobre Akuma Nami, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Usuário original. Levando em consideração parte da explicação do tópico anterior, existe uma teoria de que os primeiros usuários de poderes não comeram uma fruta, mas sim obtiveram os poderes diretamente em seus corpos. Ou seja, eles foram as primeiras Akuma Nami humanas e usuários primordiais desses poderes. Um indício disso está na Toki, Mulher do Oden, que fala sobre usar os poderes da sua Toki Toki sem o sufixo Nomi, o que significa que seu poder não veio de uma Akuma Nami. Ao falar só Toki Toki, significa um poder inerente dela mesma desde o início. Se se confirmar como verdade, essa seria uma das formas de explicar como o reino antigo mais evoluído que qualquer outro foi destruído pela união de 20 reinos. Com o poder dado diretamente ao corpo das pessoas, eles não pensaram o que aconteceria depois que uma delas morresse. Então, como uma consequência não calculada, diversos poderes reencarnaram em frutas fora do reino antigo, e foram usadas pelos 20 reinos para destruírem o reino antigo. Assim como a cultura dos Shandians acredita que as almas das pessoas mortas voltam para as árvores, os poderes desses usuários primordiais voltaram para frutas normais, tornando elas Akuma Nami, modificações genéticas. A ciência de One Piece, principalmente dos maiores cientistas como Vegapunk, Jad, Queen e Caesar, provaram que com ciência, é possível ter um poder de Akuma Nami sem necessariamente comer uma fruta. A gente vê isso no Sanji e em todos os seus irmãos, que foram modificados geneticamente para serem ciborgues capazes de terem poderes de Akuma Nami. O próprio Sanji tem um corpo tão duro quanto o usuário da Akuma Nami do aço, e pode criar fogo como o usuário da Mera Mera Nami. Um de seus irmãos consegue criar descargas elétricas, enquanto o outro pode ser imune, e criar venenos como a fruta do Magelo. Ou até o Sanji que depois que despertou seus genes, é capaz de se mover tão rápido que fica invisível enquanto está se movendo. Aparatos tecnológicos. Assim como o Sanji e seus irmãos foram modificados para poderem usar um poder de Akuma Nami até certo grau, foram criados trajes para que eles pudessem ampliar ainda mais essas capacidades, e realmente mimetizar em poderes de Akuma Nami. O maior exemplo é o Sanji, que normalmente não pode se tornar invisível, mas ao usar o seu traje Stealth Black da Germon, ele pode usufruir dos poderes da Sukesuke Nami sem ter comida essa fruta. Também podemos citar Rei Ju, que normalmente já é resistente a uma quantidade absurda de veneno, que mataria uma pessoa normal e resistente a venenos como o Luffy. Mas após vestir o seu traje, é capaz de lançar e usar venenos em seus golpes contra os seus inimigos. Os pacifistas são um bom exemplo de cópia de poderes por aparatos tecnológicos. Eles conseguem mimetizar os raios lasers do Kizaru por meio de tecnologia. Mesmo que seja só um feixe de luz, já é bastante apelão e torna essa criação um perigo para diversos piratas. O próprio Vegapunk e Queen foram capazes de criar mecanismos para que eles pudessem se tornar invisíveis sem ter comido uma Akuma Nami, ou sem ter comido a Sukesuke Nami. Sangue Verde. Essa foi uma das formas mais recentes de se obter um poder de Akuma Nami apresentadas pelo Vegapunk. Como foi explicado por ele mesmo, no caso das Oans, ele consegue sintetizar uma fruta artificial daquele poder, mesmo que não garanta que ela possa despertar. No caso das Logias, ele diz não ter conseguido obter êxito em copiar uma fruta por completo. Mas no caso das Paramécias, ele só precisa de uma amostra do sangue de um usuário daquele tipo de poder, então pode sintetizar o Sangue Verde e ministrar ele no corpo de alguém. Assim, essa pessoa vai ser capaz de usar todos os poderes daquela fruta paramécia, mas também ganha todas as fraquezas de um usuário de Akuma Nami normal, como ficar fraco na água ou Kairoseki. Foi esse método que ele usou para replicar diversas frutas paramécias nos serafins. Então temos a S Snake com o poder da Meromero Nami, o S Hawk com o poder da Supa Supa Nami, o S Beer com o poder da Niku Niku Nami, e o S Shark com o poder da Sui Sui Nami. O que não foi explicado é se o sangue total da pessoa é trocado pelo Sangue Verde, ou se só uma fração do Sangue Verde em contato com o corpo da pessoa é capaz de dar esse poder de Akuma Nami, raça especial. Em One Piece existe uma variedade absurda de raças, e muitas delas são capazes de mimetizar poderes de Akuma Nami, mesmo que em um grau muito reduzido. Mas essa não deixa de ser uma forma de se obter um poder de Akuma Nami, que normalmente só uma Akuma Nami daria. Exemplos que podemos citar são os Minx. Por serem humanos com características animais, nós podemos pensar nos Minx como seres que sempre estão na forma híbrida de uma Akuma Nami. Ou seja, eles podem usar as características dos animais que fazem parte dos seus corpos em batalha. A Carrot, por exemplo, salta distâncias absurdas como um coelho. O Nekomamushi já tem a agilidade e ferocidade de um felino, e isso vale para todos os outros. Além disso, por terem pelos recobrindo todo o seu corpo, eles podem usar o Electro, uma descarga elétrica nos seus golpes pela energia criada a partir da fricção dos seus pelos. Isso nem de longe é um poder como o da Gorogoro Nami, mas podemos considerar essas descargas elétricas como uma fração do poder dessa fruta, além de ser muito efetivo contra seus inimigos. Mas também podemos citar os Tritões. Dentre todas as raças, podemos considerar eles os mais especiais, porque eles podem usar o único elemento que, muito provavelmente, não existe uma fruta, e ainda é um poder capaz de derrotar outros usuários de Akuma Nami. Por sua constituição física, os Tritões podem controlar e moldar a água existente em um determinado local à sua vontade, além de que pode condensar a água do ambiente em seus golpes de Karatê Tritão e ampliar ainda mais a sua força. Como o mundo de One Piece é formado essencialmente por água, os Tritões só não comandam tudo, porque seu maior objetivo é a busca pela igualdade. Mas não podemos nos esquecer da raça Lunariana, seres de pele escura, asas negras e fogo nas costas. As pessoas dessa raça eram cultuadas como deuses antes mesmo dos Tenryubitos, e seus principais poderes são voar com essas asas gigantescas e conjurar fogo em parte ou todo o seu corpo como usuário da Mera Mera Nami. A única coisa que eles não têm é a intangibilidade da logia do fogo, mas até invulnerabilidade enquanto mantêm o fogo nas costas eles têm, o que torna seu poder natural como o de uma Akuma Nami. E se eu fosse batizar esse poder, seria tipo uma Paramécia do Fogo. Mas agora chegou a seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outras formas de se obter um poder de Akuma Nami que eu não citei. Eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, aqui no canal a gente já tem outros vídeos falando sobre Akuma Nami que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!